Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje com um novo vídeo tutorial aqui para vocês E hoje eu vou ensinar vocês a fazer a rampa anti-explosivo Sim manos, existe uma nova técnica de fazer uma rampa para você ruxar contra aquela pessoa que está de bazuca chata né Que te enche o saco Bom, eu estou aqui no modo parquinho obviamente para mostrar essa rampa para vocês Se você estiver vendo esse vídeo e não tiver o modo parquinho Você pode jogar nos 50 ou o modo por tempo limitado que tiver Os modos padrões para treinar a coisa e tal é meio complicado né Mas o modo parquinho está aqui por enquanto então vamos abusar dele Vou pegar aqui material né Ficar bem faminto de material Vou ficar fumadeira logo de início só para já ficar galudão né E é o seguinte manos, primeiramente Você vai gastar 40 de recursos para cada andar Então você não vai ter tanto desperdício assim de material Sempre vai ter aquele cara que vai falar Ah você gasta muito material Mas não mano, aquela pessoa que ruxa assim ó Ruxa com duas rampas e duas paredes Gasta 40 de material por andar também tá ligado E essa rampa anti-explosivos é a mesma coisa Você gasta 40 de material por andar Então é o seguinte manos, para começar Você vai fazer uma rampa né Uma escada se ela fale como você quiser E uma parede na frente dela né Dando uma sustentação melhor Aí aqui na frente você vai fazer outra rampa Mas não aqui ó, não aqui na frente Você vai fazer lá na frente ó Você vai ter que ficar bem na pontinha E ó, lá na frente Não é aqui, é lá na frente É um, digamos que um quadrado a mais né De distância Você faz uma rampa lá Eu sei que fica bem estranho olhando Mas realmente é assim que funciona Quando você faz essa rampa Você puxa a parede E você já vai fazer duas paredes Exatamente onde ela já fica ali tá É bem de boa Aí você faz uma rampa aqui novamente Sobe aqui E você vai fazer outra lá no fundo Outra rampa Duas paredes Rampa Sobe Rampa lá na frente Duas paredes Rampa Rampa lá na frente Você vê que eu não faço chão né Esse rush não tem chão Tipo um chão aqui, sei lá Porque fica muito complicado E também não precisa dele Faço uma rampa lá na frente Duas paredes E rampa É basicamente esse o rush anti-explosivas E ó, olhando de baixo manos Fica assim ó Essa estrutura né Esse rush Fica muito louco mano Fica bem sustentada Como dá pra ver Se vocês olharem a base dessa rampa Ela tem três bases Quatro bases na verdade Tem essa rampa aqui Essa parede aqui Essa outra parede E essa outra rampa Então não adianta você vir aqui Destruir essa rampa Achar que vai cair Não Também não adianta destruir essa parede Não vai cair E nem essa outra parede aqui Tem que destruir quatro estruturas na base Pra estrutura completa ser derrubada Por isso que é anti-explosivos Ela é muito boa Quanto aquele cara que tá spamando bazuca loucamente em você Você vai ver que esse rush é muito efetivo Vou pegar aqui novamente E fazer um pouco mais rápido Ele não é um rush tão complicado de fazer No começo você vai ter dificuldades obviamente Mas é bem de boa até De pegar o jeito dele Eu peguei até que rapidinho Pra fazer esse estilo de rush Bom, tô aqui numa Aqui ó Fazer aqui a rampa A parede A rampa lá na frente Eu recomendo a você A pular, sabe É melhor pular Porque pular você não erra Fazer lá na frente Eu cliquei Não tá indo por quê Beleza Não tá indo Ó, eu tô clicando Ó, a animação do boneco Bugou? Não, pera aí Alguma coisa de errada Tá Ok Por algum motivo Não quer construir Aquilo ali nunca tinha acontecido comigo, né Mas tudo bem Olha só Fazer aqui novamente Uma rampa A parede Quando você chegar aqui na ponta Não vem correndo normal Porque você vai ver aqui ó A escada vai ficar aqui Pra ficar lá na frente Você tem que fazer tipo Ficar bem na pontinha, né Mas é muito melhor Você vir aqui e pular, ó Pulando E você constrói meio que no ar, né Pulando É bem mais fácil e rápido Faz duas Paredes e escada Vem aqui Pula Duas paredes e escada Vem aqui Pula Duas paredes e escada Pula Duas paredes e escada Pula Duas paredes e escada Ó, aí você vai indo Eu fiz uma rampa sem querer aqui É normal você errar, né Logo de início Eu também não sou nenhum mestre Aqui em fazer Esse rush Mas já deu pra pegar bem a manha De como que faz, ó Você faz a rampa Pula Faz a rampa Pula Duas paredes Vai vendo como é que eu vou fazendo E vocês vão ver Que é bem simples até De fazer Esse pulinho É praticamente obrigatório Como eu falei Se você chegar aqui E não pular Você vai ter que tipo Ficar exatamente na pontinha Pra escada Ficar lá no fundo Então é bem melhor você pular E pra frente Fazer duas paredes E já faz a rampa novamente No seu chão, né É muito mais fácil E rápido De fazer assim Ok Então esse é o rush Contra explosivos Anti-explosivos Aí você vai falar Ah, mas, né O que que tem de diferente Exatamente que Ele tem duas paredes E duas escadas Tipo uma longe da outra Uma coisa muito forte De ser destruída Tá ligado Olha só Eu já mostrei embaixo Antes Vou mostrar novamente Mostrar no meio dessa vez Olha só como é que fica no meio Fica uma escada aqui Duas paredes E outra escada lá no fundo Eu vou catar aqui Umas bazookas C4 Coisas explosivas Pra mostrar pra vocês Eu abri todos os baús De torres tortas E não veio Uma bazooka Meu Deus Tem que ter Tem que ter Bazooka, bazooka Tá zoando Minigun, velho Nossa, outro drop Meu amigo É agora É agora Outro drop A cada dois metros Tem um drop Eu não vou achar a bazooka Não 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 Many months later Vai, vai, vai Vai, vai One eternity later Vem bazooka 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 Meu Deus Vai, 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 vai Esse drop Esse drop Meu Deus Tô certo Tá me espreguiçando aqui Nossa, quanto tempo Não, eu juro pra vocês Eu tô há muito Há muito tempo Tentando achar a bazooka Tá, beleza Vou fazer de novo aqui a rampa Pra vocês verem novamente E depois eu vou explodir ela Com os itens explosivos Certo Então vamos lá Vou fazer a rampinha A parede Dá aquele pulinho aqui, né E faz a rampa lá na frente Como eu expliquei antes Não sei porque eu fiz isso aqui Mas tudo bem A gente erra de vez em quando, né Como eu falei Eu sou o craque nessa Nessa rampa aqui, né Mas acho que O básico dela, né Como que se faz Acho que deu pra vocês entender, né Não é tão difícil assim Agora eu já não tô mais Errando quase Enfim, é isso aqui, né Não vou ir até o céu Porque não tem Por que fazer isso Então com a granada Vou tacar uma granada ali, ó Finge que o cara vem daqui Tacou uma granada ali O problema é que a granada Beleza Granada voa Granada voa lá no fundo Mas enfim, ó O cara tacou uma granada aqui Então aqui na base, ó Aqui perto da base Vai explodir Explodiu Somente essa parte de baixo Se ele tacar aqui no meio Ali no meio Tomara que fique ali no meio Não vai ficar, né Aí Aí, beleza Ficou no meio Olha só Explodiu Como deu pra ver, manos A granada não explodiu Aquela rampa de cima, ó Então se você vai ficar em cima Você não vai cair, tá ligado? A rampa não vai cair Ela é feita justamente pra isso, né Pra você ter mais tempo Pra rushar e chegar perto do seu inimigo Se ele tiver um bazooka, por exemplo Ele vai ter que dar dois tiros Que eu vou mostrar pra vocês depois Então Quando ele dá o primeiro tiro Ele não vai fazer você cair Então você tem que rushar nele rápido, né Não adianta você ficar construindo também E deixar que tá imune A cair, né Você vai cair Só que depois de um tempo Então Essa rampa aqui Dá um tempo extra Pra você rushar no seu inimigo Fazer com granada grudante, ó Tacar três granadas grudantes ali, ó Um, dois, três Ó, vamos ver Ó, não caiu Aquela parte lá de cima, manos Como deu pra ver, ó Aquela parte de cima Continua intacta Então O cara precisa explodir Depois quando explode Ele vem aqui Tacar novamente lá em cima Pra ela cair Vou fazer agora com lança-granadas, ó Lança-granada é a mesma coisa que a granada, ó Tacar um ali, ó No meio Claro que lança-granadas é aquela história, né O cara vai spamar na base de você Mas como eu disse, ó Não explode em uma explosão apenas Tem que ter duas no mínimo E como eu falei O cara, ele vai tá na sua frente O que você rushar Então ele não vai acertar a sua base lá no fundo, tá ligado Ele vai ficar preocupado com você E não com a base lá no fundo Ele não vai mirar lá Vou fazer agora com bazuca Pra mostrar pra vocês Dar um tiro aqui no meio, ó O cara vai tá na sua frente E vai dar um tiro aqui, ó Não caiu como deu pra ver A rampa lá em cima Ele vai ter que dar outro tiro Pra você cair, certo? A C4 é o melhor item Pra explodir estruturas Então vamos ver como é que a C4 vai ficar Explodindo esta rampa aqui, ok? O cara vai tá embaixo de você Provavelmente Ele vai vir aqui, ó Tem Duas C4, ó Duas C4, vamos ver Ó, como deu pra ver Duas C4 não chega perto de explodir Aquela última camada ali da rampa, né Então você vai continuar Intacto lá em cima É claro que se você esperar demais O cara vai tacar outra E não chegou, né Caiu no chão, mas tudo bem Ele vai tacar outra E você vai cair, né Tipo aqui assim, ó Aí sim você vai cair, né Então Você tem que ser rápido ao mesmo tempo, né Não adianta fazer essa rampa E não saber usar ela Tipo, ficar em cima dela Sendo que tá imune ali Mas não Você tem que ruxar seco no cara, né No mínimo Seu oponente vai ter que estar usando Duas vezes O item explosivo Para estar causando A sua queda, certo? Bom, galera Eu esqueci de mostrar uma coisa Na partida de antes Que eu acho que é bem importante, né Que é a comparação Da rampa, né Anti-explosivo Com os outros tipos de rampas, ok Eu fiz vários tipos de rampas Que o pessoal usa em partidas Para fazer uma comparação Tô aqui com minha bazuca Que foi difícil pra cacete Para conseguir também Mas enfim, vamos lá Isso aqui é a rampa normal De uma camadinha só Dá um tiro aqui no meio Ela cai, né Sem nenhuma dificuldade Isso aqui é duas rampas Igual a essa Só que duas É uma do lado da outra Também caiu Caiu tudo isso aqui Essa aqui é duas rampas Com duas paredes Que muita gente usa Essa aqui é boa também E também usa 40 de recursos Por andar Esse aqui é o rush De uma camada De escada, né Com chão e parede Que você gasta 30 de recursos Por andar Dá um tiro aqui no chão Vocês podem ver Que cai também Esse aqui é aquele estilo De rampa que eu fiz Já no tutorial, né Que você bota escada Chão, escada e parede Que você usa 40 de material Também Por andar Dá um tiro E também destrói Como deu pra ver Esse aqui É o estilo Anti-explosivo Vou fazer no final Ele pra vocês verem Esse aqui É duas rampas É uma rampa Desculpa Com parede, ok Dá um tiro ali E cai também Esse aqui, mano É o seguinte É dois chão Com duas paredes E duas rampas Esse é um rush Muito bom Só que você utiliza 60 de recursos Por andar A rampa anti-explosiva Somente 40 Vou dar um tiro aqui Dá pra ver que cai Do mesmo jeito, tá ligado Mesmo assim 60 de recursos Não suporta Agora Vou dar o tiro aqui Na rampa anti-explosiva Vou dar um tiro aqui Nessa escada Que o cara vai até embaixo Ele sempre dá o tiro na escada Dá o tiro aqui na escada Como deu pra ver Manos, ficou a última camada Da escada Intacta Então realmente Deu pra ver Que essa rampa anti-explosiva Funciona perfeitamente Muito melhor Que as outras rampas Contra Estilo de item explosivo Tipo granada C4 Bazuca Esse tipo de coisa aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu demorei bastante tempo Pra fazer justamente Pra achar uma bazuca Que arma chata De se encontrar no mapa Mas enfim Se esse vídeo for pra você Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda demais E mande pro seu amigo Que ele adora aprender Novas coisas E novos tipos de rush E também se ele odeia Aqueles é a bazuquinha Que fica spamando Bazuca na sua construção Então Esse tipo de rush É ideal para isso Certo E mano Comenta aí embaixo O que você achou dessa rampa Se você acha que vale a pena usar Ou não Certo Então é isso galera Valeu Falows Aquele abraço E eu fui Aquele abraço